A rua movimentada, o choro é de quem acaba de perder um parente. Júnior Piedade da Cruz, de 40 anos, morreu a tiros nesta noite de sexta-feira, no bairro Vila Macarrão, em Tailândia, Nordeste do Estado. O local do crime foi aqui, na rua Pariká, na Vila Macarrão, nesta casa, onde o pai se preparava para comemorar o aniversário do filho. De acordo com as informações, duas pessoas chegaram em uma moto e dispararam por cinco vezes contra o rapaz. Ele caiu mortalmente, está sendo removido agora para o UML daquele carro. Júnior estava enchendo os balões quando os atiradores chegaram e dispararam pelo menos cinco vezes contra ele. Júnior caiu morto ainda no pátio da casa, onde estava sendo decorado para comemorar o aniversário do filho. O tenente Alain, que atendeu a ocorrência, falou sobre o caso. Por volta das 18h30, nós recebemos a informação de que aqui nessa via havia ocorrido uma situação de homicídio. Nós chegamos no local e constatamos já o cidadão, o prenome conhecido como Júnior, já em óbito aqui no local. Testemunhas afirmam que dois homens em uma moto pop vermelha chegaram e efetuaram em torno de quatro ou cinco disparos e se evadiram do local. O Major Correia, comandante da 6ª CIPM de Tailândia, veio até o local e espera prender os envolvidos desta morte. A polícia civil vai investigar, mas nada impede, por exemplo, que se alguém viu alguma coisa, nos informe. Até porque nós temos sim, e podemos prender os autores desse homicídio. O último homicídio ocorrido aqui na sede do município de Tailândia foi há 60 dias, onde um casal foi morto no Jardim Liberdade, fato que é destacado pelo Major Correia. O último homicídio que nós tivemos aqui na cidade de Tailândia foi no dia 26 de junho, ou seja, exato, pouco mais de 60 dias sem essa prática delituosa, e a gente está coibindo bastante. Mas, infelizmente, a gente não tem o poder de prever as coisas, né? Infelizmente aconteceu, e agora só resta encontrar os autores para que eles possam pagar por esse crime. Para o Major Correia passar tanto tempo sem homicídios, se dá pelo fato dos crimes não ficarem impunes. Na verdade, são vários e vários fatores, né? E um, principalmente, dele é a ajuda da população e a impunidade, né? A impunidade não impera mais, até porque todos esses crimes de homicídio, a grande maioria, eu acredito que 90%, 95%, é descoberto dos autores, tá? E a prisão é uma questão de tempo, onde a Polícia Civil trabalha perfeitamente nisso, mas a grande maioria dos homicídios são descobertos os autores e não é deixado para lá. Muita gente imagina que a população pensa que quando acontece uma prática dessa, a polícia deixa para lá. Não existe isso aí. E com certeza esse vai ser mais um caso e vai ser descoberto, sim. Pode ter certeza. A Polícia Civil investiga a motivação do crime e busca prender os elementos. O corpo do rapaz foi removido e seguiu para o Instituto Médico Legal de Tucuruí. Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.